Olá, pessoal! Como vão vocês? Mais uma vez, falaremos a respeito do livro intitulado Read in English, trazendo como proposta uma maneira divertida de aprender inglês. Hoje, a frase é de um famoso autor da área das ciências sociais aplicadas, Peter Drucker. Uma vez disse, Quando você vê um negócio sucesso, alguém fez uma decisão de corrigir. Sendo successful, bem-sucedido, business, negócio, make, fazer, e na área das ciências sociais tem a ver com management, gerenciamento, temos a seguinte versão. Toda vez que você vê um negócio de sucesso, foi porque alguém, em algum momento, tomou uma decisão corajosa. Lembre-se que pensar em inglês tem a ver com saber o que dizer e como isso deve ser dito, pois há uma diferença entre traduzirmos algo e fazermos uma versão para o idioma que queremos nos comunicar. Então, quanto mais leitura, mais as ideias irão fazer sentido. E, então, poderemos, efetivamente, começar a entender as coisas na língua que ela é falada, sem ter que traduzir. Bom, essa foi a dica de hoje. E, é claro, lembre-se de assistir o nosso programa também no YouTube. É só digitar, o mundo fala e curtir. O nosso e-mail é esse que está aqui na tela, idiomas.frub.br. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bye-bye, people!